Oi pessoal, tudo bom? Olha só, hoje eu vou, espero que dê pra vocês verem, mas eu vou fazer essa foto aqui, achei maravilhoso, é uma foto da praia da Enseada do Guarujá, tá? Então bora lá, vamos fazer, pra isso eu vou usar um pincel chato e depois alguns redondos, né? Primeiro vou molhar aqui com um pincel chato maior, eu prendi bem essa aquarela, ela é pra ser feita bem úmido mesmo, tá? Virar aqui minha paleta e vou seguir ali, no entanto, quando a gente começa a fazer um céu desse, eu gosto muito de deixar a parte clara já marcada, gosto de fazer com o ocre, porque o ocre não é aquele amarelo, né? É super forte, ao mesmo tempo que o amarelo, ele, na hora que você coloca algum violeta, tal, ele neutraliza ambas as cores e dá um tom que, sei lá, tipo, eu não gosto. Não sei por que tá saindo um azul aqui, deve tá no meu pincel. Bom, bora lá, agora eu vou mais pra baixo, são os tons mais rosa, mais rosados, a mancha que deu ali, e é lindo porque desce aqui no mar também, eu já vou até fazer um... Que dó de tirar isso aqui, tá vendo? Essas coisas acontecem, daí a gente fica... E agora, aí aqui em cima, é um tom de um violeta mais azulado. Então, eu vou azular esse violeta pra fazer ele aqui e vou... Ai, que dó de tirar essa mancha linda! Mas, enfim... Bonito, vou deixar essa mancha bonita aí no céu. Agora a gente continua... Não, vou pegar o pincel número 9. E eu vou precisar, pras ilhas que estão lá no fundo, um tom bem escuro. O que que eu vou fazer? Eu vou usar esse violeta, mais o azul ultramar. Não vou pôr preto, tá pessoal? No entanto, eu tenho uma faixa ali, que é bem aonde as ilhas vão ficar. Ela tá uma faixa de mar e céu, aqui um pouquinho mais escura. E vou aproveitar e subir um pouquinho o tom rosa, com esse tom aqui, mais magenta. Vou deixar essa mancha, pessoal, gostei. E agora, ó, vamos lá. Eu já vou começar a colocar... E isso aqui, ó, com certeza, a gente vai ter que escurecer. Só que antes, eu vou colocar uma primeira camada. Tá? A praia é bem conhecida, a praia da Enseada. Um amigo meu fez essa foto, eu achei linda. E aí, agora, vou dar uma marcada aqui no mar. Já vou virar o pincel de novo. Eu preciso de um tom de azul mais acinzentado, pra marcar aqui o mar. É assim, é um desfile de tons bonitos nessa foto. Nem sei como que ele fez isso daí. Mas tá maravilhoso. Aliás, ele é marido de uma das minhas alunas queridas, a Su. Ó. Logo aqui, tem uma onda. E a gente vai estilizando. E é lindo como quando chega aqui, parece um espelho d'água. Nossa, que foto. A sensação que eu tenho é que eu tô estragando a paisagem maravilhosa que tem ali. Mas vamos lá. Feita a base. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, é isso. Essa aquarela realmente era pra ser rapidinha. Amei essas cores, esse colorido. E aí eu quis experimentar e mostrar pra vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like. Vou até colocar uns passarinhos aqui. Mas se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreve no canal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá? Eu vou ter o maior prazer de responder. Toda terça e quinta a gente tem vídeo aqui no canal. E se você quiser ser notificado, basta clicar aqui no sininho. Aí no sininho que a gente notifica dos próximos vídeos. Espero realmente que vocês tenham curtido. E até o próximo vídeo. Super obrigada. Tchau. 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 Tchau.